Você não acha que você vai ver o Bak, o 2-9, o Nobru e o Cias, ou o Nobru e o Faxão, ou o Faxão e o Godkill, o Godkill e o IBKR no mesmo time? Não vai ter nunca! Nunca! Por quê? Porque existe também uma outra regra que veta que jogadores da LBFF, principalmente, joguem campeonatos extra-oficiais, que seriam os campeonatos da comunidade, tá ligado? Então, a chance de você ver o Bak junto com o 2-9, jogando com o Joãozinho e Manel Cagaleite, vai ser gigantescamente alta, porque... Qual o legal disso? Você pode falar assim, mas é legal, por quê? A gente tá dando chance pro Joãozinho jogar junto com o Bak. O Bak, calma, tem um problema nisso. Também acho legal. Só que...